Agora, a gente vai preencher, então, uma área do papel e não queremos deixar marcas. Então, vamos lá. Agora, a gente vai pintar e vai entender por que que em alguns trabalhos fica marcada a mancha e por que que em outros não. Então, eu vou pegar um pouco de tinta azul, meu papel não tá molhado e eu vou... Tô fazendo no seco, preenchi a área, sobre o papel seco, agora eu quero continuar, colocar um pouquinho mais de tinta pra mostrar o seguinte. Eu tenho uma marca aqui, tá vendo? Não sei se dá pra perceber, mas ficou uma marca feia que eu não queria que ficasse. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, vamos tentar mostrar aqui de novo, só que eu vou primeiro mostrar pra vocês como não deixar essa marca, tá? Seria o seguinte, eu tenho mais tinta e mais água no meu pincel. Primeira coisa, eu tenho que ser mais veloz e ir puxando a tinta rapidamente, molhar, pra não deixar secar a extremidade. Porque aonde secar, marca. Não tem marca aqui. Por quê? Por conta da quantidade de água. Já aqui, ficou a marca. Olha só, eu parei, tá seco. Vai marcar. Ó, tá vendo? Se eu esfregar muito, acaba dissolvendo aqui embaixo. Mas, ó, marcou, marcou. Pra não acontecer isso, eu tenho que ter suficiente, ó, água e tinta no pincel pra diluir isso daqui. Ó lá. Basicamente, é um truquezinho da técnica do lavado uniforme. Né? Ó. Mesmo assim, você vai puxar? Melhor aqui. Olha essa marca aqui. Tá certo? Por quê? Porque eu deixei secar. E a hora que eu fui pintar, eu não trouxe água suficiente pra diluir essa marca que tá aqui. E a hora que eu fui pintar, eu não trouxe água suficiente pra diluir essa marca que tá aqui. Próximo dia. Próximo dia.